Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Que foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Aqui quem a gente tá falando com vocês é o Mike e o Xaropinho. Dá um salve, rapaziada, Xaropinho. Rapaziada, estamos aqui de volta, né. Vocês vão já se acostumar com a presença aqui do Xaropinho. Estamos aqui novamente. Pra trazer pra vocês duas caixinhas novas que tem aqui no site. A Luxury Groves Mining. Nós vamos abrir ela hoje. Vamos gastar sem dólinho nela aí o Xaropinho. Pra ver como que tá as caixas. Quem já viu os vídeos anterior aí que foi postado, nós viu as caixas anteriores de Mining. Vamos continuar, vai vir mais. Quando for vindo, nós vamos abrindo. E hoje nós vamos testar essa daqui. E aí, Xaropinho. Vamos ver o que temos. Caraca, porra. Mas talvez você não viu nada. É, você não viu nada também. Pode dar muito bom ou muito ruim. É, parece tipo como se fosse uma operação do deserto, né. É, camuflada. Tudo meio tipo deserto. E aí, Xaropinho. O que tem que ir? Ah, duas lentes, duas lentes. Só quero... Não vê uma bonita aí. Aquela última ali, aquela última bonita. Qual? Essa é uma baratinha ali. Qual é uma baratinha? Ah, handwipe. Essa daqui, né? Essa daí mesmo. Caraca, agora que eu vi os preços, eu juro pra você. Eita, velho. Esse vem também. Nossa senhora. Uma baratinha. Três lentes. Você queria qual? Sou forzinho, você já queria qual. Você tá aqui? Essa daqui, eu peço um, um furro de cobra. É, sei lá. Claro, isso. É, sei lá. Até, tem alguma coisa assim que parece com ela. eu venderia a esquerda ali então é doido milão é doido essa animação do cara chegando no mapa lá deserto de uma moto com uma luva dessa bota uma rápida oi e aí e aí e aí e aí o meu Deus nossa cara eu jurei que eu para na luva e o rei que ia parar na luva e fala o que é uma lenta vai passar diante dos seus olhos não tem que parar diante dos meus olhos passar passar tá passando um monte agora é duas linhas meu amigo venha venha Nossa, uma rodada, caraca, vê as duas, nossa, que igual, vamos ver ali uma glockzinha dessa, deixa eu jogar na D Ah, tem, tem, né, mas por esse preço aqui eu consigo pagar Não, mas aí você vai jogar P2000 de terra, aí tá jogando terra, que sabe, dele é diferenciado Bota três lenta Três lenta Mas tem um glock mais bonito, tem uma roxinha lá Isso, ó, ó, ó Que esse daqui? Tem que dar pra usar? É, é isso aí, ó Eu acho da hora aquelas que tem, parece que tem ferrujada, quantas? Né, talvez, talvez Ah, então aqui tá no inventário Fica atenção Peraí, talvez Peraí, talvez Peraí, não Tá no inventário, eu falei do site Que é vendendo Cadê? Ó Bota uma lenta Vai passar dentro dos seus olhos de novo Não, eu quero que pare em cima dos meus olhos Tá mais parado dentro dos seus olhos Peraí 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 Que difícil Tá louco Não Caraca Peraí 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 só dessa daí você tá louco de 12 quem gosta de jogar de 12 aqui ó caixa de 12 aqui mais lugar nenhum onde vai diga bota aí 3 lenta é que tem alguma 12 muito cara a tempo lembra que a gente pegou nos outros vídeos rapaziada se você tiver alguma 12 seja muito cara comenta aí para nós o nome dela ela vai tentar pegar ela e aí diga e assim ó 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 e vamos uma rápida uma rápida agora agora ela viu que eu quero e aí Nossa, meu Deus. Aí sem nada dessa caixa não é preciso não. Não, vê a porcentagem que tem que vir aí. Deve ser muita boa porcentagem. Deve ser menos de 2%. Pode estar mais barato. Agora eu entendi que ele está abrindo. Não tem muitos assortos não. Menos de 1%. Bota 3 letras. 3 letras. Agora eu entendi que ele está explicado. 1,4. É a última rapaziada. É a última. É a última. É a brava. Vamos lá. É agora. É, acho que não vai dar não, hein. Ficamos de pé aqui. É. A viada só. Aí, ó. Eperrujado do jeito que você quer. É, tá. Nem perrujado. Desgastado até o osso da... A gente sabe que nem tec não dá mais. Quando você tentar atirar, ela quebra. Ela vai travar. A ver, Maria. Eu não inventaria. É, Xerafim. Quanto, Xerafim? Eu acho que 14. Ah, que... Que 10. Nossa. Maria, rapaz. Enriquecemos. A comida é aqui. E é isso. Ah, tem que dar o restante dos tiros lá, pô. Pelo menos, dá mais dois. Deixa pro próximo. Você quer mais dois tiros lá? Mais dois tiros, pô. Tem que ter pelo menos novinho aí. Dois tiros. Não tem nada. Tem que ter mais baratinha. Dá uns dois tiros lento. Dá uns tiros lento. Tem que ter pelo menos uma. Uma delas aí, ó. Uma delas tá bom. Se viesse agora, ia ser brava demais. Aqui, ó. Que você queria ainda. Meu Deus. Ah, logo ali. Rapaziada, é isso. Eu, Charopinho, já já. No próximo vídeo, eu tarei uma próxima caixinha aqui pra vocês. Nova do site Miling. Infelizmente, não foi dessa vez que eu segui o nosso luva do deserto. No próximo vídeo, vamos estar tentando pegar essa faquinha aqui. Não esqueça. Qualquer depósito pra ganhar um bônus maroto de 40% usa o código POMBO. Manda um tchau pro pessoal aí, Charopinho. Falou. Até a próxima e tchau.